Velho, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, agora acabou, cara, com a sozinha se separando do Mário Alberto, nem aqui a gente pode ficar. Ô velho, eu tô indo pra fazer meu nome, negão, eu só fiz o meu nome na lista do Serasa. Você tá igual pra ximbo, só leva fumo, ó, sem reginal, sem instrumentos e agora sem teca. A gente só tem uma coisa a fazer agora, voltar pra casa. Tá variando. Nossa casa, o que eu tô dizendo é voltar pra sempre, dar ré, entendeu, ctrl-z, pagar tudo que a gente viveu aqui, cara. Me diga uma coisa, velho, vem cá, negão, tu tá pensando no que eu tô pensando aqui, velho, é isso mesmo? Vem cá, o que é mesmo que tu tá pensando? Tô pensando naquele repente que a gente fazia sobre viagem. Vamos cantar aí, velho? Vamos? Me dê um instrumento. Aqui está o seu instrumento. Tá aqui o meu instrumento. Então, vamo lá. Um, dois, três, vai. Só os ronis é quem tem culpa, só quem tem culpa é os ronis. A gente sempre se lasca, mora longe, passa fome. E só os ronis é quem tem culpa, só quem tem culpa é os ronis. A gente sempre se lasca, mora longe, passa fome. O copo quando viagem é aquela aflição. Leva a sogra, os meninos e o cachorro vai na mão. E a boia que ele leva é um pneu de caminhão. Os ronis é quem tem culpa, só quem tem culpa é os ronis. A gente sempre se lasca, mora longe, passa fome. Só os ronis é quem tem culpa, só quem tem culpa é os ronis. A gente sempre se lasca, mora longe, passa fome. O rico quando viaja é sempre de avião. Toma, viu, come carro. É sempre ostentação e quer acompanhar por um alouro e um babão. Só os ronis é quem tem culpa, só quem tem culpa é os ronis. A gente sempre se lasca, mora longe, passa fome. Só os ronis é quem tem culpa, só quem tem culpa é os ronis. A gente sempre se lasca, Mauro Alenjo. Pediu, paparou, paparou! É tudo muito bonito, mas até agora eu não entendi o que você quer que essa história de viagem, Cleicinho. Meu Deus, você não entendeu ainda, cara. Eu quero. Se você não entender, eu vou ter que te explicar no bom e velho sertanejo. Pois fala. Solta a música aí, DJ. Ei, Deus! Nós viemos para São Paulo. Nós viemos para São Paulo. Com uma ideia bem decidida. Com uma ideia bem decidida. Com as malas cheias de sonhos. Com as malas cheias de sonhos. Viemos tentar a vida. Vão ser breve, meus amigos. Vão ser breve, meus amigos. Porque eu odeio despedir. Eu odeio despedir. Obrigado, terra da garoa. Os Rones estão de partida. Só nos resta. Oh, meu Deus. E para o Nordeste. Partiu o Nordeste. Partiu o Nordeste. Oh, meu Deus. E é o HL, velho? Arrasta pelos braços. Tem casal aqui, casal. Que vieram junto, casal. Ali o casal. Vocês brigam muito? Não, tem as brigas, né? Casal tem suas brigas. Mas eu descobri que todo casal que briga tem seus perfis. Tem. Tem dois. Eu acho que tem dois perfis. Sempre uma briga de homem e mulher. Sempre uma pessoa está chateada demais, está errada demais, esquece de tudo. E a outra é a mulher, né? É porque o homem, ele esquece mesmo as corras. Em dois minutos ele já tem esquecido de tudo. A mulher não. Eu e a mulher. A cabeça da mulher, meu amigo. Olha, ela resgata a corra do passado. Ela não tem a cabeça, ela tem um HD. Ei, a voz do Google é o quê? E a mulher? Mulher é poderosa e as consequências de uma briga de casal mal resolvida, ei, é pior do que um antissunami e um terremoto. Se liga aí. Posso saber o que está acontecendo aqui? Que cara fé é essa? Essa cara ele tem, vou, desde que ele nasceu. Dona Santinha, me faça um favor. Diga a esta pessoa que quem tem cara é cavalo. A minha face, ou seja, o meu rosto, é uma obra de arte encarrar o esculpido. Ele está dizendo que a cara dele é obra de arte cagada e cuspida. Olha aí, avó. Pois, minha avózinha, fale para ela. Eu não vou falar coisa nenhuma.